Amor 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 Toda luta Tem sempre no final Uma vitória Jamais declara e aceite Sua derrota Quem ama Não desiste Vai até o fim Acredite Ainda Que as dores Sejam fortes Ainda Que os problemas Te sufoquem Pra tudo Existe uma Solução Você Precisa viver Sem olhar Para trás Depositar Depositar E apoiar Sua fé Em Jesus Que morreu Lá na cruz Lutar Lutar É perseverar Pelo seu Ideal Sentindo a esperança De um novo De um novo amanhã Anunciar A salvação A salvação Toda luta Tem sempre Tem sempre no final Tem sempre no final Uma vitória Tem sempre no final Tem sempre no final Tem sempre no final Sejam fortes Sejam fortes Sejam fortes Sejam fortes Sejam fortes Sejam fortes Ainda que os problemas Tem sempre no final Uma vitória Jamais Declare Aceite Sua derrota Quem ama Não desiste Vai até o fim Acredite Sejam fortes Ainda que as dores Sejam fortes Sejam fortes Ainda que os problemas Te sufocem Pra tudo existe Uma solução Pra tudo existe Uma solução